Internacional e Vasco fizeram um clássico onde quem mais chamou atenção não foi Edmundo, Diego ou Daniel Carvalho, mas sim o carequinha que estava no apito. Frio? Não pra eles. Antônio Lopes e Muricy Ramalho não pararam um minuto sequer. Chegou até a dar sede. E que sede! Tudo por causa de um jogo quente, onde Moraes achou a trave. E o Internacional não encontrava o gol. Até que aos 43 minutos do primeiro tempo, o árbitro do jogo entrou em cena. Ele foi suspenso por um mês por ter ofendido Marcelinho no jogo entre Vasco e Cruzeiro pela Copa do Brasil. Dessa vez, aqui em Porto Alegre, os erros de Eber Roberto Lopes foram outros. Cruzamento pra área. Flávio fez falta em Edinho. O juiz não marcou e na sequência, Diego fez 1 a 0 Internacional. Flávio vem e monta em cima do jogador do Vasco. O Eber tá olhando pra bola, por todos os ângulos, é falta, é clara. Em seguida, num lance lateral. Logo depois do árbitro marcar falta de André Cruz, Daniel Carvalho chutou a bola pra longe. Recebeu o cartão vermelho. No intervalo do jogo, ele preferiu não falar. Ele não vai falar, ele não vai falar. Mas Internacional... O bandeirinha é culpado que apitou a falta que não existiu. E Vasco tinham muito o que reclamar. Eu acho que foi falta, mas... Um erro pra um lado, um erro pro outro. Vamos ver se no segundo tempo a gente leva uma vantagem. No segundo tempo, a bronca ficou só com o time carioca. Logo aos três minutos, Diego caiu na área. O árbitro marcou o pênalti. O número três, o Eskle, toca na bola. E disso, nem Muricy Ramalho discorda. Tá mal, diz o técnico colorado se referindo ao árbitro do jogo. Vem tá Flávio, que fez 2 a 0. Valdir entrou em campo aos 20 minutos do segundo tempo. E aos 28, descontou pro Vasco. Pro Valdir, tocou! Gol! Mas aí o Eskle fez essa falta e foi expulso. E o jogo ficou assim. Já as broncas... Ele já tem cartão amarelo, tá expulso. O Vasco foi prejudicado pela arbitragem, sem dúvida nenhuma. O Vasco não merecia perder o jogo. O campeonato brasileiro é assim mesmo. E exige do árbitro. E no momento que exigiu, puniu os atletas que mereciam ser punidos. O Internacional preferiu comemorar a reclamar. Num dia onde o árbitro, infelizmente, foi o personagem central do jogo.